E aí galerinha, aqui é o Giovani falando, estou trazendo o Fortnite temporada 7 E vamo que vamo, e um salve ali pro Oliveira e pro Pet que acompanha sempre o canal e que daqui apoia no like E vamo que vamo, deixa seu like, se inscreve no canal e... ... ... ... ... olha o tiro olha o tiro parece aquele pulinho do Super Mario beleza boa olha o tiro olha o caraca olha o tiro olha o tiro ele está estourando Tá entrando não? Tá entrando não ó. Eu entrei. Não tá acontecendo. Tá aqui ó. Tinha, tava estourando. Vai, vai. Cai seco, cai seco. Mano, tá tudo rosa velho. Tô vendo aqui ó. Luzes ali ó. Caraca. Meu que, que isso? Olha, olha. Pulou, pulou. Vai, vai. Aqui ó. Eu já vou. Tá estourando o fogo aqui ó. Que isso? Ah, agora que acabou. Ah, acabou. Vai dar merda aí O cara vai matar o Giovanni E não vai matar a nós Não é não, eles vão ser amigo nosso Não, vamos cair no principal Vamos pegar a arma Vamos pegar a arma Eu vou deprever no servidor Vamos tentar matar os caras na picareira Bora, bora Cai todo mundo no principal Cai todo mundo no principal No topo, no topo No topo, no topo Cai todo mundo Picareta, aqui ó Picareta, picareta Cai, cai Coitado, meu Olha que bruta vendo Ai caramba Olha, olha Olha, olha Poxa, eu nem pudei ainda Aê ó Tá roubado Não deve apertar Não deve apertar Derrubei um Cuida aí, patch Hummm... Como é que reinici o fone Toma, destraída Ah, atras 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 Aqui ó, aqui ó Tô jogando, tô jogando, tô jogando Vem aqui ó, vem aqui ó Caraca, eu tenho que finalizar, olha que safado Boa 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 Isso aí, um pra frente Cai, carai Vai Caraca Ai, caraca Vai, me mata, carai Te matei Uh, com uma arma Doze bala Mata Mata o outro O cara tá com um de vida Não, vocês deixaram o cara me finalizar Derrubei Derrubei um Tem outro? Pera, eu vou te ajudar Agora, eu vou te bater Esse aqui ó, esse aqui ó Só matei E Giovanni, deixa o cara me finalizar Matei dois Caraca Seu próprio aí Ah Eu falei uma pessoa Boa Nem tinha visto O dedo no chão Matei, carai Printa aí Printa aí, ô carai Ah, mano, meu Que mergulho Acho, ah Nossa, já tô de ponta azul já Caraca É mesmo? Nossa, tem umas ponta azul, velho Uh, derrubei um Matei outro Tem Que mergulho Olha aqui. Vai quedar 1 na bala. Ui, caralho. Aqui ó, tá abrindo o balão. O pet mano, vai te curar. O pet vai pra guerra e ele vai começar a comer enquanto o Zou tá morrendo lá na guerra. Que jogo luxo! Caraca! Entendeu agora porque eu fico sempre vivo? Bota o cara! O cara tem uma pena urgência, não é esse aí não. Tu consegue... Se inscreve ali. Deixa o seu like pra valorizar o seu vencer aqui no canal. Compartir com todos os seus amigos. Deixa o sininho ativado pra sempre forem avisados dos novos vídeos aqui no canal. Aqui eu me chamo Giovanni. E até a próxima! Valeu! E fui! Um arraso! Ae gatinha gatinha! Um louco! Só na sensação do sentimento da balada. Oh yes! Tudo bem! Es muita gelou. Já dá muito boa gente. Tchau! leaning naoperatorsa com os meus bonitosos do nosso Hyrule. O que é isso?